Lá está, os limites vão sendo testados até que alguém com autoridade ou poder diz, epá, não. Pronto, lá está, nós todos, nós, e agora digo produtores de conteúdos, eu sou muito pequenino, esses estão todos numa escala muito maior, mas estamos todos reféns das plataformas, porque aquilo não é nosso, é como as pessoas que, ah, o Facebook mudou o algoritmo e agora já ninguém gosta das minhas coisas. Diz, epá, é o que é, tu estás-te a sujeitar à plataforma, a plataforma deu-te e da mesma forma como te deu, está-te a tirar. E eu, não só como produtor de conteúdos, mas como pessoa que trabalha em marketing, tenho é que perceber de que forma é que eu consigo não estar refém de nenhuma e para quando isso acontecer, sei lá, se o Facebook fechasse por alguma razão, para eu saber que, ok, tenho o LinkedIn e tenho o Instagram, mas e se fecharem todas? Epá, aquilo não é nosso, aquilo é deles, não é?